Fala aí galera, hoje 26 de outubro de 2024, como vocês podem ver aí gente, muita água tem esse reservatório, graças a Deus Esse reservatório tem a capacidade de 500 mil metros cúbicos e tranquilamente dá para chegar o inverno 2025 Esse vídeo está sendo produzido, 8 da manhã, sabadão gente, sabadão como falei, 26 de outubro de 2024 E vocês estão assistindo o vídeo pelo canal Natureza em Destaque, Crispim Oficial Aqui pessoal, essa localidade é Sítio Marizinho, que pertence ao município de Umari Ceará, essa localidade depende muito dessa água, os sítios vizinhos dependem muito dessa água gente E graças a Deus tem muita água ainda, serve, como vocês podem ver ó, com o vento a onda que faz né Esse reservatório, como eu ia falando, serve para o consumo humano e também para o consumo animal Como falei para vocês, aqui é Sítio Marizinho, que pertence ao município de Umari Ceará O Umari que está distante da capital cearense, 480 quilômetros Pois é pessoal, eu vim até aqui, essa localidade, para mostrar para vocês esse reservatório Que tem muita água ainda, graças a Deus Peço que você deixe aquele like para a gente Pode comentar aí pessoal, para dar engajamento, quem não for inscrito, se inscreve aí Ajuda a nós a produzir mais vídeos, a gente tem uma boa intenção, uma boa vontade de produzir vídeo para vocês Mostrar o nosso Nordeste, nosso sertão nordestino Valeu gente, até o próximo vídeo